Segunda pergunta. Bora. Se apresente. Meu nome é Caroline, sou de Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. E a minha pergunta é, diante da sua trajetória, tanto no movimento quanto na família Jesuscop, qual foi o conselho mais importante que você ouviu, que te fez acatar mesmo e dar um start na sua trajetória? Que você poderia dar pra gente nesse sentido de liderança de pequenos grupos? Hum. Cara, acho que de liderança foi um entendimento, né? Que aí veio de várias formas e ilustrações, né? Mas eu acho que começou muito com o Formador de Heróis, né? O livro Formador de Heróis, eu lembro até hoje, eu tava em Curitiba, num evento, e aí tinha uns pastores sentados lá na ponta da mesa, eu tava nessa ponta aqui, tomando um café, e era um pastor americano, e aí ele falando, você já viu tal livro? É o livro do ano, o americano falando lá. E eu só aqui, ó, só bisbilhotando. Aí anotei o nome e era Hero Maker, era o Formador de Heróis. Então, eu comecei a ler esse livro e isso explodiu na minha cabeça, sabe? Deu linguagem pra isso que pra mim é o principal entendimento. Você não tá ali pra ser um herói, você tá ali pra formar heróis. Porque isso é o que faz o processo continuar. Nós estamos aqui hoje, gente, depois de dois mil anos, porque homens e mulheres decidiram não ser heróis, mas formar heróis. Porque se aquela primeira geração decidisse eles serem os homens de Deus e todo mundo consulta eles e é o centro deles, quando eles morressem, acabou. Acabou. Mas Paulo fala, Timóteo, ensine a homens aptos a ensinar. Então, o que ele tava falando? Ele não tava falando, Timóteo, acha os mais inteligentes. Timóteo, acha os melhores oradores. Timóteo, acha os mais influência. Ele tá dizendo, não, Timóteo, acha os caras que são humildes. A ponto de falar assim, eu não vai parar isso aqui em mim. Eu preciso formar o outro. E desejo que o outro vá mais longe do que eu fui. Então, pra mim, esse foi o principal. E isso é uma parada que nos prega o tempo inteiro. Nos prega, porque a gente é tentado o tempo inteiro a falar, não, deixa eu fazer pra mim aqui. Eu vou dar um exemplo, assim, prático, assim, muito simples. O Dizascope, nas redes sociais, se a gente somar, tem uns 5 milhões de seguidores. Entendeu? A cara que mais aparece é a minha. Beleza. O que que seria o óbvio, pensando em marketing, que nos cultos, na thumbnail do YouTube, tivesse que olhar a foto lá? A minha. Ia ter muito mais clique. E olha que doideira. Dá pra eu usar essa questão. Não, vamos atrair mais pessoas. As pessoas vão ouvir o evangelho e tal. E aí, você fala assim, ó. Se colocar minha foto lá, porque eu sou conhecido por causa das redes sociais, ia dar 2 mil visualizações. Entendeu? De pessoas assistindo. Não colocou minha foto lá, fica qualquer outra coisa, tem lá mil. Aí você pensa, não, mas é o certo, então. Vamos colocar. Porque o importante é atrair mais pessoas. Não é. O importante não é atrair mais pessoas. O importante é formar mais pessoas. Então, é melhor que a gente tenha menos visualização e mais pessoas sendo treinadas e equipadas e crescendo do que um só ficar lá sendo a pessoa que tem que ficar atraindo todo mundo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, esse é um desafio de liderança. Vai chegar uma hora, gente, você tá lá na igreja caseira. E você falando é muito melhor, porque você tá há anos fazendo aquilo, você veio no Dezoscópio School, você foi treinado, e aí quando você coloca o outro pra falar, ele engasga. Aí você coloca a outra irmã lá pra falar, ela fala um negócio errado. Você vai ser tentado, cara. A toda semana, fala, não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço. E as pessoas estão sendo abençoadas? Sim. Elas estão sendo formadas? Não. Eu gosto sempre de lembrar assim, um dia, a minha tia, Débora, esposa do meu tio pastor Rogério, foi maluca de dar o microfone na minha mão. E foi ruim. Entendeu? Eu lembro que eu preparei uma mensagem de 50 minutos e falei em 20. Ela deve ficar orando 30 minutos pra enrolar, né? numa segunda-feira. Foi ruim. E a segunda deve ter sido ruim, a terceira deve ter sido ruim, a décima deve ter sido ruim, entendeu? Mas alguém um dia chegou e falou, vai, faz. Vai, faz. Vai, vai. Então esse é a nossa tentação como líderes. E às vezes quanto melhor você for, mais você vai atrapalhar. Então vá com essa cabeça. Eu preciso formar pessoas. Eu preciso formar pessoas. Eu preciso formar pessoas. O domingo não tem que ser um show. O domingo tem que ser o desenvolvimento de mais pessoas. De mais pessoas. Amém? Agora, o seguinte, o jogo virou. Agora eu vou fazer perguntas. Então eu tô aqui com a galera da Dizascope School e algo que eu tô enfatizando em todos. Você pode vir em 2025 pra participar da Dizascope School, mas só essa daqui vai ser a primeira turma. Nunca ninguém vai ser a primeira turma, entendeu? Essa galera aqui faz parte da história do que Deus vai fazer através de tudo isso. e lógico que tem bônus de ser a primeira turma, mas tem ônus também porque daqui a pouco eles vão ver a segunda, terceira turma e eles vão olhar no Instagram e falar, nossa, na minha época não tinha isso aqui. Era tudo mato. Eu carpia. Literalmente. Muito bom. Então eu quero fazer algumas perguntas pra vocês pra servir de testemunho pra galera que tá nos ouvindo conhecer mais e também para que as pessoas até tenham um pouco mais de noção do como é que tá acontecendo as coisas aqui. E é uma escola e a escola serve pra isso, né? Como o nome diz, é um tempo de escola, de aprender. E essa é uma das principais lições. É de dependência do Senhor, né? Eu acho que o maior desafio é isso, é Senhor, pra onde o Senhor quer que a gente vá? Então vai pra Tibaia, que é a cidade ao lado de Bragança. ou vá pra Portugal, que é em euro. Primeiro a gente precisa saber onde o Senhor quer. Beleza. Mas no momento foi Portugal, ok, Senhor. E como é que você vai pagar isso? É isso. Tem uma frase que é muito falada, assim, né? Que é aonde Deus aponta, Deus paga a conta. E é mais ou menos isso mesmo. O Senhor provê. Ele cuida. Ele chamou e ele vai cuidar, né? Desses detalhes também. Então se você tá discernindo, o Senhor tá te chamando pra vir estudar, cara, começa aí a orar, a discernir, porque o Senhor vai preparar as coisas. Mais alguém que compartilhar dessa parte? Fala. Eu sou o Caio de Itaguaí, Rio de Janeiro. E engraçado eles compartilhando, porque é a visão de um casal, né? Como eles vieram pra cá. E eu sou um jovem solteiro, que acabou o ensino médio há pouco tempo. E quando eu descobri a Dyscope School, eu tava fazendo uma outra escola. Então quem tava pagando essa outra escola eram os meus pais. então tinha um custo elevado. E aí eu fiquei pensando nessa parte financeira. Como que vai ser eu ir pra uma escola de um ano, sendo que os meus pais já tão pagando uma escola. E aí eu comecei a orar em cima disso. Eu falei, Deus, se for realmente da sua vontade, o Senhor vai trazer paz ao coração dos meus pais e eles vão entender que realmente é um plano do Senhor. Eu tá nessa escola ano que vem. E aí eu comecei a orar em cima disso e quando eu comuniquei com eles, eles ficaram bem pensativos por conta do valor. Mas depois de um tempo em oração, eles comunicaram comigo. Filho, a gente entende que a gente não tá investindo somente na sua vida. A gente tá investindo no reino de Deus. Então a gente vai fazer isso. A gente vai pagar. Então até mesmo pros pais dos próximos alunos que vão vir, se talvez você tá na dúvida se vale a pena ou não pagar, eu digo que vale sim. Porque você não tá investindo só na vida do seu filho. Você tá investindo no reino de Deus. Então é isso. Muito bom. Muito bom. Agora, da experiência aqui, né? Então, a galera vai tá indo pra quase um ano aqui, né? Junto com a gente. Muita dor no coração. Chegando ao fim. Qual foram, o que mais marcou vocês nessa experiência, nesse tempo com a escola? Tá? Então eu queria também que duas ou três pessoas falassem. O que mais te marcou, assim? Oi, Douglas. Meu nome é Marcelo. Cascão, né? Mas explica. Eu vou explicar, eu vou explicar. Porque se não o povo achar que eu banho é só sábado, é verdade, tô brincando. Meu nome é Marcelo Cascão, né? Sobrenome. Meu sobrenome veio da Espanha, né? Aí eu sempre falo pro pessoal me chamar de Cascão porque eu prefiro, né? Embora meu nome seja Marcelo. É meu sobrenome. Então, prazer, gente. Cascão. Podem ficar à vontade. Eu acho que o que mais marcou, assim, a respeito desse ano, né? Eu acho que poderia citar alguns aspectos, mas o principal seria a gente fala muito sobre vida na vida, né? E quando a gente fala sobre isso, quando a gente olha, talvez a gente procura algo tão espiritual assim, tão, né? Nossa, Deus, ele vai fazer assim? Só que, cara, no meu irmão, do lado, é onde eu tô sendo moldado. É onde ele, por meio da minha vida, também tá sendo moldado. É numa escala de manutenção onde a gente vai ter ali o dia inteiro pra poder estar junto, se organizar e poder organizar as coisas do sítio e poder olhar num no outro e entender que o meu irmão é diferente de mim e que eu vou fazer de um jeito, ele faz de outro, mas eu tenho que confiar no meu irmão, porque aquilo que tá sendo feito em família, aquilo que tá sendo feito em unidade do corpo de Cristo, tá sendo realizado pra servir uns aos outros, pra que daquela, uma pia, o tomate sendo cortado, o banheiro sendo lavado, nessas coisas que eu entendo que o Senhor vai nos moldando e nessas coisas a gente vai levando pra algo, eu diria assim, se a gente não conseguir valorizar essa pequena coisa, teoricamente falando, que na verdade, pra mim, eu vejo que não seja tão pequeno assim, mas que se a gente não conseguir valorizar esses pequenos detalhes assim, a gente vai perdendo talvez um ano inteiro de um trabalhar de Deus em nossas vidas, moldando o caráter, moldando o aspecto de generosidade, de entender a dor do irmão, de compaixão, de olhar no irmão e falar, cara, eu tô aqui com você, tá ruim aqui, mas espere que a gente vai estar junto, a gente vai estar servindo um com o outro e entender esse aspecto, acho que de família mesmo, né, de entender que é uns, a gente começar a sério aqui, uns aos outros, né, acho que é isso também, né, é entender que estamos todos juntos no mesmo lugar, mas entendendo que o meu irmão, ele faz parte do corpo de Cristo e que sozinho eu não voava e é muito doido você tá falando porque as galera vai vem no ano que vem ou é, vocês mesmos podem ter feito isso, né, você entra lá no site deixa eu dar uma olhada quem são os professores aqui e tal, mas é muito interessante como você não sabe da onde o senhor vai, você não sabe da onde vai vir a pedrada, tá entendendo? Você sabe quem é que o senhor vai usar nesse processo, vai, porque os professores, eles vão falar do teórico, mas essa oportunidade, principalmente morando junto ali, é de viver o prático, porque pode ter uma aula maravilhosa sobre mansidão, pode ter uma aula maravilhosa sobre servir e o que que é no grego, no hebraico e tal, mas a parada é servir, e vai chegar na hora de alguém pedir uma coisa pra você, de alguém te irritar e de alguém fazer uma coisa errada, você tem que perdoar e cara, é legal você poder viver essa experiência na prática. ÉITO dom shipping,